Ah, se um dia eu pudesse encontrar Um barco forte para me levar Sob a tempestade que quer me matar Mano velho, quando ela chora É medo que o seu passarinho encantado vá embora Mano velho, quando ela chora É medo que o seu passarinho encantado vá embora Vejo na música As cores que um dia se uniram no céu para ver A morte lenta da dor Da alma daquele que a felicidade tocou Mano velho chorou quando ela ofereceu Todo seu amor, um presente de Deus Mano velho chorou quando em fio descobriu Que aquelas cores formavam o céu do Brasil A felicidade é tão bela Mais que a única rosa amarela E tão linda a rosa ela é E proteger ela é ato de fé Cantaremos pela cidade Esse reggae que é de verdade E ao te ver cantando tão linda Mas eu tomo o gosto da vida Oh, 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 oh Obrigado.